Gente, bom Feragosto! Hoje é dia 15 de agosto e é um dia muito importante aqui, é um feriado muito importante aqui na Itália que eles chamam de Assunzione di Maria ou Feragosto, que é a metade das férias, porque agosto aqui é o mês de férias então esse é um feriado muito importante aqui, né, e geralmente as pessoas vão passear, vão fazer alguma coisa quem já não tá de férias vai passear, e geralmente lugares de água, né, tipo aqui que vocês estão me vendo Lago de Como, mais uma vez, que é um dos lugares que eu mais amo no mundo e hoje a gente veio aqui fazer um passeio e eu vou mostrar um pouco do que a gente veio fazer e tudo onde a gente vai, e a gente aqui tá numa cidade que é uma das cidades pra mim do Lago de Como ó, tá passando um barco aqui atrás, uma das cidades mais charmosinhas que tem aqui no Lago de Como então vai ser muito legal, vou levar vocês comigo e como tinha muito movimento, muito trânsito, a gente resolveu vir de moto e eu superei um dos meus maiores medos, que é andar de moto tudo bem, eu andava na minha bis, mais 40km por hora só que é diferente, né, uma moto maior, uma moto vai mais rápido e eu tenho um pouco de medo então hoje eu superei um dos meus medos, eu tô muito feliz por isso mas é isso aí, gente, vamos lá com a gente, eu vou mostrar aí um pouco do que tem aqui Música 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 Aqui é só nas escadas, dá uma olhada o tanto de escada que a gente já subiu é só assim aqui Música Gente, olha aqui onde a gente veio comer, a gente já tinha vindo aqui uma vez há bastante tempo é dentro, da outra vez a gente ficou na parte de baixo, que é mais dentro ainda ó, tô vendo as pedras lá em cima, embaixo da terra e é uma enoteca, aqui eles servem vinhos, ó, de todo tipo pra quem é amante de vinho, é maravilhoso e daqui a pouco, a hora que chegar as coisas, eu vou mostrar eles geralmente servem queijos, com presunto, essas coisas, tipo um aperitivo e é muito lindo aqui, depois eu vou filmar tudo lá dentro pra vocês verem também Música Chegou Sempre a história do pão, igual eu já falei pra vocês, que sempre tem o pão vinho, um prosequinho água e aqui tem a tábua de frios que eu falei, ó, de presuntos e ela falou vários lugares ali que tem e o mel, tá vendo que vem sempre o mel pra comer junto com o queijo aqui é um, é típico deles aqui olha que delícia mhm Música 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 Gente, é isso aí, a gente já chegou em casa agora eu só queria mostrar pra vocês, olha o tanto de coisa que tem que colocar pra poder ir de moto e agora vamos tirar tudo isso mas eu tô muito feliz porque eu superei o meu medo mas eu consegui ir e voltar sem chorar dessa vez né amor, a cara dele é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado foi um vídeo de me curto mas até o próximo vídeo, tchau Música